Aqui ó, banda de cuscuz é uma garrafa de pedra A velha ele deu tão gostoso que até hoje tá apaixonado Aí eu fiz essa música em homenagem a ele Como uma querida Você fez tão bem As coisas que você me disse Me lembrou a ele Como uma querida Você fez tão bem As coisas que você me disse Oh, velha, gostosa! Bora fazer o povo sofre agora, bora? Agora é com você, meu irmão Você se manda, vai!